A BOLA DE CRISTAL Olá viva, eu sou o Nuno Marco e sou convidado da oitava jornada da Bola de Cristal. Tinha tudo para começar bem, mas começou tudo mal. A Bola de Cristal desta semana foi ao Auditório dos Oceanos para conhecer um espetáculo bem diferente do normal. A peça que dá para o torto só podia contar com o Nuno Marco. E não, Nuno Marco não é uma das personagens, até podia, mas preferiu assinar a tradução e adaptação do espetáculo onde tudo corre mal. A peça que dá para o torto estreia a 12 de fevereiro no Auditório dos Oceanos. Esta peça é absolutamente alucinante, é uma peça muito divertida sobre uma peça. Ou seja, nós assistimos a um grupo de atores de uma sociedade recreativa que decide fazer uma peça séria, um mistério. Infelizmente eles são meio ineptos e toda a peça começa a correr horrivelmente mal e é daí que vem a grande comédia da peça, que é a maneira como tudo se está a desfazer à volta deles e eles próprios se estão a desfazer. E ao mesmo tempo tem que continuar a defender este mistério e tem que continuar a defender aqui esta peça onde alguém matou alguém e nós ficamos até ao fim a tentar perceber quem foi enquanto tudo acontece. Todo o tipo de desastres acontece. E de facto a realidade imita a ficção de uma maneira muito inquietante. No que toca ao desporto do reino, no marco prefere ficar pela comédia. Fico espantado com o quão... os ângulos estranhos que eu... Eu devia... é quase um talento chutar uma bola e eu estar convencido que ela vai para a frente e ela vai tipo assim para o lá. Eu não consigo bem perceber. Por isso o que acontecia durante muito tempo é que eu jogava a bola com o meu filho e portanto como o nível dele de exigência era muito baixo, eu para ele era quase o Ronaldo, mas agora ele já está a crescer e portanto eu já não o consigo enganar. E portanto sou péssimo. Ponham-me uma bola dos pés e é uma desgraça. Ainda assim, o comediante que dispensa apresentações deu palpite para a oitava jornada da Primeira Liga. Tondela-Benfica. Resultado e... Eu tenho amigos de Tondela... Filipe Melo é meu amigo de Tondela, Samuel Lúria. Mas mesmo assim vai ser o Benfica, obviamente. Vai ser o Benfica por 3-0. Futebol Clube do Porto, Famalicão. Ganho ao Porto, não é? Peço desculpa pessoal do Famalicão. Isto é perigosíssimo. Porque eu sei que as pessoas me vão querer bater e eu juro-vos que eu estou a dizer isto aleatoriamente. Ganho ao Porto por 2-1. Sporting, vitória de Guimarães. O meu filho é do Sporting, ok? Eu sou do Benfica, eu sou do Benfica, mas o meu filho e a família da mãe do meu filho é toda do Sporting. Porque eu agora para ficar de bem com toda a gente vou dizer que ganho ao Sporting por 1-0. Não me batam, eu não percebo nada de futebol. É aleatório. Resta saber se o palpite vai lá para o torto ou se afinal o Nuno Markle é entendido na matéria.